salve salve saudações ventas vamos botar um somzinho aqui pra vocês aqui tudo certinho tá como botar a música aqui fazer de tudo pra não distorcer certo vamos nós Vamos lá. Vamos lá. Bom, falar aqui da particularidade desse amplificador, ele faz aí 80 watts por canal, né? É estéreo, ele trabalha com dois pares de 5200 com 1943, isso faz dele um equipamento mais robusto para grave, né? Por causa que ele tem a ajuda desse par na saída. Bate gostoso, bate gostoso e pede realmente que as caixas sejam bem preparadas para receber o sinal, ok? Vibra muito bem, né? Uma coisa bem gostosa. É gostoso. Para quem gosta de áudio... Perfeito, tá? Isso daqui é o nosso seletor, né? Pega aqui o canal R, L... L mais R, deu agora um mau contato aqui de chave, porque a gente quase não mexe nisso, certo? Deu uma rateadazinha, mas tudo bem, a gente vai só dar uma... jogar mais um spray limpo com a contato aqui na chave, né? Mas aí tem o estéreo e o reverso. Eu vou inverter de esquerdo para direito e de direito para esquerdo, certo? Então vamos que vamos! Mais um equipamento aqui finalizado. Aqui na AG, Vintage Eletrônica, do som vintage ao profissional. Agradece a sua visualização. Muito obrigado!